Olá, pessoal, aqui Tony Rodrigues, além da notícia. Sérgio Moro veio ao Piauí para a cerimônia de filiação ao Podemos do empresário e ex-senador João Vicente Claudino. O objetivo é ser uma alternativa da oposição no Estado, mas com João Vicente toda cautela é necessária. Ele é muito atrelado ao PT e ao governador Wellington Dias. Sem contar que ele gosta em demasia de Lula, tanto que na vinda do condenado ao Piauí ele estava na linha de frente, na primeira fila para o abraço carinhoso. João Vicente também ensaia candidaturas que não se concretiza. Seria candidato a governador, depois a prefeito, depois a governador, reuniu empresários, lideranças e depois simplesmente silenciou, vazou. Alguns dos seus maiores amigos estão na folha de pagamento do Palácio de Karnak. Um exemplo é Manuel Portela, filho, que ganha R$ 6.100 na secretaria de governo. Mas ele não costuma dar expediente. Pelo menos assim informam os assessores que batem ponto no local. E para fechar a primeira parte da série sobre contradições no palanque de Moro, aqui no Piauí, eu quero citar o professor Washington Bonfim. Ele disse que na eventualidade de um segundo turno, votaria em Lula para presidente. Lembrando que Lula foi condenado por corrupção no caso do Petrolão e foi livrado depois por atos institucionais do Supremo. Moro se diz um combatente do estilo de Lula. É caso realmente a se pensar.